Bom dia! Bom dia! Vocês estão bonitos com os crachá aí, hein? Imponentes! Como foi o café da manhã hoje? Bom! Foi bom ou excelente? Excelente! Quem acha que foi excelente? Excelente! Quem acha que foi bom? Só um? Só você? Não! Você tem bom, muito bom, excelente, ruim, regular... Então, hoje nós vamos passar o dia em atividade legislativa. Vamos agora dar continuidade à leitura dos projetos. Depois, a mesa diretora vai subir para acompanhar ao vivo a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E vocês também, ao vivo, vão acompanhar a sessão daqui. Em seguida, vocês vão almoçar e retornar para casa, aqui, para essa casa, a gente chama de casa legislativa, né? Subir lá para o 18º andar e se distribuírem em três comissões, A, B e C. Hoje serão eleitos os presidentes de comissão e distribuídos os projetos para a relatoria. O que é a relatoria? O que é que você acha do projeto? Eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Não votem em projeto por amizade. Ah, mas eu vou votar no projeto porque ele é meu amigo. Pensem no seguinte. Vocês estão fazendo projetos para quem? Para quem? Para atender a quem? Então, nós falamos isso na aula presencial e na capacitação virtual. Os projetos visam atender a população. Então, quando você focar no projeto, você tem que pensar o seguinte. Isso aqui vai ser bom para a população. Porque, se não, se vocês votarem em blocos considerando o grau de amizade, você vai aprovar o projeto, mas ele não vai atender a população. E quando você se torna um parlamentar, até mesmo um servidor, parlamentar é um servidor público, você tem que atender a população. Então, você lembra que nós falamos na aula dos interesses pessoais, princípios da impessoalidade. Então, pensem na população. Já vi projetos bons aqui para atender a população. Todos estão muito bons, muito, 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 um grau muito bom. Só que vão ser selecionados. Todos podem ser aproveitados? Sim. O gabinete pode aproveitar todos eles. Eles podem ser alterados, modificados e aproveitados pelo gabinete. Lembra que a gente também falou sobre isso? Mas aqui vão ser selecionados alguns para serem votados na sexta-feira. E vocês vão fazer isso, começar hoje e terminar amanhã. Na sexta, eles são votados. Tudo bem? Aí, tem os roteiros externos, que eu não vou dizer o que é, claro. Vamos seguir o rito, então. Vou convidar o presidente para fazer a abertura da sessão. Presidente, por favor. Declaro a sessão. Já iniciar, já, gente. Declaro aberta a segunda sessão legislativa. Convido para fazer a leitura da ata anterior o parlamentar juvenil Dominique. Ok. Cláudio Luiz. No dia 28 de novembro de 2023, iniciou-se a segunda sessão ordinária às 15 horas para a leitura e defesa dos projetos de lei. A sessão encerrou-se às 18 horas. Passo a ordem do dia para a continuidade da leitura e defesa dos projetos. Passo a palavra para Débora. Autor, Eduardo da Silva Belo Oliveira, do município de Sumidouro. Ementa, programa de incentivo aos primeiros socorros no ambiente escolar das escolas públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Passo a ordem do dia para a leitura e defesa dos projetos de lei. Justificativa. Vocês podem me acompanhar na página 73. O programa de incentivo aos primeiros socorros em todas as unidades escolares públicas do Rio de Janeiro tem como objetivo claro manter previnidos tanto os alunos como professores e funcionários das unidades em caso de acidentes ou complicações de saúde. Mantendo todos preparados para estas situações diminuirá a chance de fatalidades e aumentará a segurança de todos. Além de aumentar a segurança dos indivíduos dentro das escolas, as técnicas de ensinamento que foram passados no programa de incentivo aos primeiros socorros podem ser usados por toda a vida em múltiplos ambientes, mantendo todos preparados para o resto de suas vidas. Quero falar com vocês também o segundo ponto. Justifica ciente que a lei existe. Para uma lei ser bem funcional, todos têm que estar cientes que ela existe. O foco da sua lei, o objetivo da sua lei tem que estar ciente para o público-alvo dela. Vocês podem acompanhar aí no artigo 6. As unidades escolares devem manter os alunos cientes que este programa existe e deve acontecer e manter panfletos com os horários e dias que acontecem o programa de incentivo aos primeiros socorros com o nome dos bombeiros. Terceiro ponto. Fiscalização para o funcionamento. Toda lei, sem uma fiscalização para que ela aconteça, é uma grande ruptura que pode acontecer de levar ela a não entrar em funcionamento, mesmo estando em vigor. Vocês podem acompanhar no artigo 7. As escolas devem receber a cada trimestre um documento onde deverá prestar conta de que está mantendo a sua devida responsabilidade em dia para que o programa continue a funcionar. Creio que todos tenham entendido. deixei bem claro que eu trabalhei nessa lei tentando fechar todas as brechas que fizessem elas a vira não funcionar e deixaram o máximo completo possível, como o objetivo dela é manter todos em segurança. Obrigado. Pessoal, simulei uma situação aqui para a gente trabalhar um pouquinho também a questão do regimento interno. Ninguém percebeu nada de errado quando foi feita a leitura da sessão, da ata, nada? O horário? Mais o quê? Atenção. Não. Tudo bem. Vamos lá, então. Preste atenção. Questão de ordem, presidente. Passo a ordem do dia para continuidade da leitura e defesa dos projetos, a palavra para Graziella. retificar para terceira sessão ordinária. Pode dar continuidade. Vamos, gente, palmas. Vocês precisam ficar atentos a tudo. Isso aqui foi uma coisa proposital. Então, toda vez que vocês observarem algum ato da mesa diretora que esteja em desacordo, vocês têm que levantar a mão, vocês têm que levantar a mão, aí vai falar com o presidente, ó, eu quero suscitar uma questão de ordem. Então, o presidente vai dar a palavra para o parlamentar e ele vai suscitar a questão de ordem. Foi colocado segunda sessão legislativa. Nós estamos na segunda sessão legislativa? Não. Estamos em qual sessão? Não ouviu? Não ouviu. Muito bem. Obrigado. Tá, Graziella, presidente? Obrigado. Isso é para vocês começarem a se ambientar com o ambiente político. Tem diferenças? Tem. A gente está só fazendo aqui algumas simulações, digamos assim, mas que de uma forma muito positiva. Alguém pode até me corrigir, mas não é bem assim. Lembra do direito constitucional? Que eu falava para vocês, ó, não é bem assim, mas vocês estão entendendo? Vocês entenderam agora? Toda vez que vocês perceberem algo de diferente, levanta a mão, o presidente vai se posicionar, vai dar a palavra e você vai suscitar a questão. Vamos imaginar que a Débora, ela... Débora, tomando café direitinho, gente? Tá? É, agora fizeram uma figurinha já da... Não, a figurinha da Natália, né? Tem da Débora também? Vamos correr que daqui a pouco a CCJ vai começar. Então, vocês também precisam entender o seguinte, a sessão, ela não pode ser interrompida, o presidente vai dar um tempo, mas é uma questão de ordem, né? Você não pode estar aqui levantando para se contrapor ao projeto de lei, porque isso vai ter um momento próprio. Tá? Então, só se vocês observarem algum erro, vocês levantam a mão e aí o presidente vai conceder a palavra. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aí que a gente tem que correr que a CCJ começa às 10h30. Helena Costinhas Delon, do município de Paraíba do Sul. Ementa, altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Incentivo ao Esporte Feminino. Três minutos, pode começar. Bom dia! Cumprimento a mesa diretora e todos os parlamentares aqui presentes. Uma lei que estabeleça o Dia do Incentivo ao Esporte Feminino é necessária para promover a igualdade de gênero e combater o sexismo no mundo esportivo. Às vezes a gente acha que esse assunto é batido, que a gente mostra a Marta na televisão, mas não é, gente. Isso vem de dados históricos. Em 1941, a gente teve uma lei que proibiu as mulheres de jogarem futebol. E essa lei só foi apagada em 1979. Isso é normal? Não é normal. Então, assim, a gente vem com esses dados históricos para mostrar que isso vem de muito tempo. A gente também tem outros dados de IBGE que mostram que uma mulher ganha 22% a menos do que os homens dentro do esporte. O esporte tem sido historicamente dominado por atletas masculinos com menos visibilidade, financiamento e apoio disponíveis para as mulheres. Essa desigualdade se reflete em questões como salários desiguais, menos oportunidade de patrocínios e a falta de modelos femininos no esporte. O que isso significa? Se a gente não tem exemplos, ídolas, mulheres no esporte, nós não estamos influenciando as meninas de hoje em dia. Você vê uma menina sendo incentivada a jogar bola, sendo incentivada a fazer algum esporte, isso é muito raro. Então, o que acontece? Dos homens, 38% afirmam praticar algum esporte. Já as mulheres são apenas 6%. E o esporte é algo que ajuda em várias coisas, na autoestima da mulher, na cognitividade, na parte cognitiva do cérebro, em tudo. Enfim, é esse o meu projeto. Espero que vocês tenham gostado e bom dia. Aplausos Eloá Cardoso Conceição, do município de Tanguá. Ementa, campanha de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos Três minutos. Pode começar. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de saudar aos meus colegas que estão na mesa diretora, também aos demais parlamentares. Eu me chamo Eloá, represento a cidade de Tanguá. E o meu projeto é sobre a implementação de campanhas educativas e preventivas contra fraudes e golpes, principalmente de caráter eletrônico, tendo como público-alvo os idosos. Pesquisas recentes mostram que cerca de 70% das vítimas de golpes eletrônicos são idosos. E esses golpes variam de falso sequestro até golpes de WhatsApp. Devido a essa grande porcentagem de vítimas nessa faixa etária, a instalação de políticas públicas para zelar com nossos pais, avós e tios são de suma importância para hoje. A lei orientativa, com suas frentes educativa e preventiva, visa não apenas alertar os idosos sobre esses fraudes, mas também fornecer métodos práticos sobre como evitar esse tipo de acontecimento. Sendo assim, conto com a colaboração dos senhores para proteger quem um dia nos protegeu. Muito obrigada pela palavra. Aplausos Esther Soares Rodrigues, do município de Italva, Ementa, dispõe sobre a criação de um banco de dados de doadores voluntários de sangue do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Previdências. Pode começar. Três minutos. Quero começar dando um bom dia à mesa diretora, ao presidente e aos novos parlamentares. Bom, gente, o objetivo geral do meu projeto de lei é aumentar o número de doadores de sangue através do cadestramento e gerenciamento feitos pelos municípios em plataforma específica disponibilizada na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, lá no site. Bom, eu acho que todo mundo que sabe da carência que tem nos estoques de sangue de todos os municípios do Rio de Janeiro. E isso acaba prejudicando as pessoas que precisam de sangue. Menos de 2% da população doa sangue regularmente, ou seja, isso não atende toda a demanda do país. Um só doador, ele consegue atender até quatro pessoas. Dentro dessas pessoas, a gente tem pessoas portadoras de anemia, a gente tem pessoas com sangramento, pessoas de risco que precisam fazer alguma cirurgia. E muitas campanhas, elas são feitas, como a gente tem o Junho Vermelho. O Junho Vermelho é um mês dedicado à doação de sangue. Porém, a gente sabe que 3 milhões e 200 mil de pessoas doam sangue por ano. Ou seja, isso não é o bastante. Por isso que é importante que a gente adote políticas públicas que visam esse lado, visam esse meio da doação de sangue. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu projeto é voltado para a doação de sangue. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Gabriel Cardoso, do município do Rio de Janeiro. Ementa, Programa de Capacitação Tecnológica para Jovens, CTPJ, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Três minutos. Pode começar. A todos da mesa diretora, a todos os meus colegas parlamentares, doutora Alessandro, doutora Natália, Débora, o meu cordial bom dia. Gente, então. A tecnologia tornou possível a existência de grandes populações. E grandes populações agora tornam a tecnologia indispensável. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, disse o filósofo Kant. Nós entendemos que a tecnologia é um ponto fundamental para o crescimento profissional, entendendo que o mercado de trabalho exige um conhecimento tecnológico. Então, eu acho importante defender esse projeto, eu acho importante acreditar e apoiar esse projeto, entendendo que a abertura de portas no mercado de trabalho, ela seria maior para jovens capacitados. Então, esse projeto, ele visa a capacitação de jovens no meio tecnológico dentro das escolas. Vocês podem me acompanhar diante da justificativa, que vai dizer o propósito que é o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho, entendendo o quanto será benéfico para a sua vida profissional, de acordo com a pesquisa popular até o ano de 2025, criar-se-á cerca de 420 mil vagas de emprego ligadas à área de tecnologia. Logo, jovens que foram capacitados poderão ocupar esses cargos com excelência e maturidade. Obrigado e até aqui. Gabriel Mariano Gonçalves de Oliveira, do município de Carmo. Ementa, a criação do programa Resgatar-te nas escolas do estado do Rio de Janeiro. Três minutos. Pode começar. Bom dia. Sauda a todos os presentes. Gostaria de começar iniciando que, no nosso país, a arte é muito desvalorizada, sobretudo a cultura. O programa Resgatar-te surge dessa necessidade, então, de implementar nas escolas estaduais um projeto onde as pessoas possam ser mais conscientes do que a arte. Acredito que a gente, quando ingressa numa rede de ensino, a gente tem um pensamento muito ultrapassado de que a arte se limita apenas à pintura. E não é isso. A arte é uma forma de comunicação. Desde os primórdios da humanidade, com os homens das cavernas, com a arte rupestre, que servia como um diário para eles, para relatar o dia. Então, se vocês percebem que a arte é uma forma de comunicação, o que isso tem a ver com a educação? Eu pergunto a vocês. Tudo. É na escola que nós formamos o futuro. Se a gente não consegue formar cidadãos capazes de se comunicar, que sociedade nós estamos criando? Eu pergunto a vocês. Então, eu espero que, com o meu projeto, eu consiga quebrar esse preconceito que existe em volta da cultura, sobretudo da arte. E, bom, eu queria que vocês entendessem, a partir disso, que a arte é uma forma de expressão, a arte é terapêutica, a arte é libertador. O meu programa visa proporcionar aos alunos da rede estadual desenvolvimento social, sobretudo, conscientização e criar seres mais criativos, para que, no mercado de trabalho, eles possam saber se colocar socialmente e em diversas outras áreas da vida. Eu quero que vocês entendam, por favor, que a arte não é limitada. Eu gostaria de encerrar citando Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Gostaria que vocês, por favor, refletissem. Obrigado. Geovana Oliveira da Glória, do município de Rio das Ostras. Ementa, o Poder Executivo autoriza a criação de um programa de catástrofes naturais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Três minutos. Pode começar. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, senhoras e senhoras parlamentares. Vamos lá, vamos começar. O momento que o mundo está passando foram 180 anos de aquecimento global, que acabou de passar, em agosto, a ebulição global que é hoje em dia. Se vocês verem na minha justificativa, tem um link da CBC em inglês. Por favor, se puderem ler depois, é só mudar a tradução para português. A ebulição global, em 80 anos, está visando que o mundo não vai deixar de existir. Sim, é. É isso mesmo. O planeta vai virar um forno e todo mundo vai deixar. Mas a gente pode, em cinco anos, melhorar isso. O meu projeto é sobre sirenes de catástrofes naturais. Isso vai melhorar ou tentar salvar a vida das pessoas que moram no litoral. Não sei se vocês viram em Copacabana que veio uma onda que levou todo mundo. Muita gente perdeu coisa, muita gente saiu machucada de lá. E isso é por causa da ebulição global. O nível do mar está aumentando, porque o núcleo da Terra está enchendo. E as pessoas, nos 80 anos, antes deles, o litoral, a Baixada Fluminense, em 50, vai deixar de existir. Por causa do nível do mar aumentando. Então, o meu projeto é para proteger as pessoas. Existe uma lei sobre comunicação. Mas a comunicação é somente no Instagram. E isso é horrível para as pessoas de idade avançada, que, pelo menos na minha cidade, é a grande maioria. E não olham o Instagram. E a gente é o litoral do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas podem acabar sendo inundadas por conta de não chegar a informação até elas. E também as pessoas que não têm condição de ter um celular bom o suficiente ou que não ficam ligadas 100% no Instagram. Meu trabalho é sobre isso. E sobre o custo. Existem sirenes antigas que foram usadas em 80 e 90, quando aconteceu a guerra e o Brasil estava em ameaça. E elas deixaram de funcionar. Então, o certo seria só consertar elas e adicionar em algumas cidades que não existiam naquela época. É meu projeto sobre isso. Muito obrigada. João Dias Queiroz, do município de São João da Barra. Ementa, autoriza ao Poder Executivo a criação e implementação de polos para o descarte correto de lixo eletrônico em locais públicos, através de parcerias com empresas de coleta de lixo. Você tem três minutos. Pode começar. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Meu projeto tem como pauta principal o meio ambiente, que, não sei se vocês sabem, mas saímos do aquecimento global, que todos falavam com aquecimento global, aquecimento global, e entramos na ebulição global. Ou seja, a terra vai evaporar e todo mundo morre. Todo mundo vai encontrar Jesus e vai chegar a arrebatação antes da hora. Então, vamos para o justificativo. A falta de conscientização ambiental em qualquer área na nossa sociedade é de se preocupar e começar, desde já, a fazer a diferença. Por isso, começar com a coleta de lixo eletrônico, que aparenta ser pouca coisa, mas não é, é de extrema importância para se dar o primeiro passo para construirmos juntos uma sociedade conscientizada e melhor. Se destacarmos o lixo eletrônico de forma inadequada, pode ser não só para o social e o meio ambiente, mas também a nossa saúde. Com isso, implantamos polos de coleta de lixo eletrônico em locais públicos, além de gerar novos empregos como coletores, também nos ajuda e, o mais importante, ajuda o meio ambiente. A falta de conscientização ambiental em qualquer área na nossa sociedade é de se preocupar e começar, desde já, a fazer diferença no meio ambiente. vai ser, tem que começar desde já, porque o meio ambiente é muito importante para todos nós. E nós devemos ajudar o meio ambiente a nos ajudar. Foi isso. Obrigado. João Marcos dos Santos Moraes, do município de Paracambi, Ementa, cria o programa de incentivo ao aprendizado da língua brasileira de sinais nas escolas do estado do Rio de Janeiro. Três minutos. Pode começar. Saldo à mesa e aos meus colegas parlamentares. Gostaria de dizer, fazendo uma... Gostaria de começar falando sobre o meu projeto, fazendo a seguinte pergunta a vocês. Se hoje nós tivéssemos aqui um parlamentar que fosse uma pessoa surda, vocês conseguiriam se comunicar com ele? O meu projeto consiste na ideia de que, se nós não tivermos meios para que pessoas surdas possam se comunicar, nós não estamos sufocando somente as falas delas. Nós estamos sufocando ideias, estamos sufocando inovações que poderiam trazer benefícios tremendos para a sociedade. Imaginem, se fosse Newton, se fosse Marie Curie, se fosse Einstein, que fossem pessoas surdas e não tivessem meios para conseguir se comunicar. Nós teríamos inovações que temos hoje? Não. E eu gostaria de trazer alguns dados como, em 2019, o Instituto Locomotivo e a Semana de Acessibilidade Surda trouxe o levantamento de que 7% de pessoas surdas hoje no Brasil têm ensino superior, 15 vão até o ensino médio e 32% não têm grau de escolaridade. E levando em conta que, no ano passado, o IBGE levantou que o número de pessoas surdas no Brasil hoje é cerca de 10 milhões, imagine, 32% de 10 milhões de pessoas têm a capacidade de poder se comunicar. Hoje, filhos de pessoas surdas não têm durante muito tempo a capacidade de se comunicar verbalmente por conta de não ter a capacidade, ou, melhor dizendo, não ter a oportunidade de conseguir desenvolver o hábito da fala durante os anos iniciais, que são cruciais para sua formação. Então, peço que hoje vocês se ponham no lugar de uma pessoa surda ou filho de uma e imaginem como seria prejudicial para vocês e para a sociedade no geral não conseguir se comunicar, expressar quem são e ter suas ideias sufocadas até a morte. O meu projeto, ele foca no incentivo e criação de um programa em que nós teríamos aulas extracurriculares, optativas em escolas e, além disso, o incentivo por meio de palestras, dando principalmente o alvará a pessoas surdas que teriam como objetivo principal conseguir ser o alicerce para esse projeto. Eles fariam aprovação e toda a questão de palestras, eles passaria antes por eles para conseguirmos ter uma base. Enfim, é isso. Um bom dia a todos e obrigado pela atenção. João Vitor Alves Pacheco da Silva, do município do Rio de Janeiro. Ementa. Altera a Lei 8.709, de 24 de janeiro de 2020, que institui o projeto Artes Maciares nas Escolas, como atividade extracurricular na Rede Estadual de Ensino Público do Estado do Rio de Janeiro. Você tem três minutos. Pode começar. Primeiramente, bom dia a todos. Saúdo a mesa diretora e os ilustres deputados aqui presentes. Gostaria de começar dizendo que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mais da metade da população vive em favelas. Mais da metade dos nossos jovens vão para o crime organizado por falta de oportunidade. Eu, com a minha experiência, tenho nove anos de jiu-jitsu, e, com a minha experiência, eu já ajudei a dar aula para alguns jovens e crianças. Já percebi crianças que chegaram na minha academia, desculpa o linguajar, mas insuportáveis, saíram mais comportados até respeitando os pais. E, diante das situações que vivenciamos no cotidiano, estamos perdendo cada vez mais jovens para o crime organizado e para situações que não queríamos que os mesmos estivessem. Os motivos podem ser diversos, como, por exemplo, a família não estar presente ou até mesmo sofrer bullying nas escolas. Considero ser extremamente importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente o convívio com qualquer tipo de arte marcial. Mas, em específico, acho que eu pus nessa lei. A arte marcial no todo nos proporciona diversas coisas novas, como a preparação física e mental e a inserção social. Gente, na minha academia já teve gente com síndrome de Down. Eu vi essas pessoas autistas também, que não conseguem, que não podem ouvir fogos de artifício, essas coisas, se jogarem no chão, conseguirem cair, derrubar os outros, tudo isso de forma boa e que as ajuda a se comportar em público, as ajuda a controlar o que elas sentem. Claro que proporcionam também o respeito e a responsabilidade em todo lugar que é frequentado pelo atleta. Esse é o objetivo da minha lei. Obrigado pela oportunidade. João Vitor Lemos, do município de Penheiral. Ementa, cria o projeto que promove parcerias com empresas do Estado do Rio de Janeiro para desenvolvimento dos estudantes da rede pública estadual. Página 94. Bom dia. Primeiramente, queria estar cumprimentando meus colegas parlamentares e também a mesa diretora. E eu não posso me esquecer de cumprimentar e agradecer a todos os ouvidos no Parlamento Juvenil, tipo, vocês são magníficos, né? Tudo que vocês fizeram está de parabéns. O meu projeto, ele é baseado na questão de... em promover parcerias de empresas com o Estado, a fim de... aumentar o índice de jovens com cursos técnicos, atividades extracurriculares e os índices de jovens no meio esportivo. Esse meu projeto, no total, ele... Perdão, fiquei um pouquinho nervoso. Com ele, no geral, ele causa diminuição de doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade e agônia também. Ele causa diminuição de jovens nas ruas, nos períodos pós e pré-aulas, e diminuição de jovens utilizando água e drogas. Todos nós sabemos que os jovens, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, sofrem, como posso dizer, bullying dos outros estados. Porque o Estado do Rio de Janeiro, ele é sempre que... à vista dos outros estados, nós somos marginais, somos criminalizados e nós não temos o direito de defesa. No caso, ele só vêem as notícias ruins. E, com esse projeto, nós podemos estar fazendo a diferença. Pelo fato de que, com os jovens tendo mais cursos técnicos, os jovens esterem passando mais tempo em projetos, e projetos esses que seriam reutilizando espaços de empresas. Por exemplo, na minha região, tem uma universidade que se chama Unifoa, uma das melhores universidades particulares da minha região, e nela temos uma piscina olímpica e também um ginásio olímpico. Essa piscina e esse ginásio são aproveitados pelos alunos da minha cidade para estar fazendo aulas de natações e aulas de ginástica olímpica e ginástica artística. Porém, eu queria estar movimentando esse projeto para o Estado, em âmbito estadual. Porque tem muitas empresas que têm espaços imensos, espaços perfeitos, só que ninguém utiliza. Entendeu? Tem um outro exemplo também da minha cidade, onde temos o Clube dos Funcionários da CSN, onde tem um espaço absurdamente grande com todos os tipos de... com todos os tipos de possíveis utilidades, como cursos, como paisagismo, como agricultura, só que os jovens não aproveitam esse espaço, mas é disponibilizado. E eu pesquisei e o próprio IBGE e em outros sites de total competência que existem empresas de grande renumeração que podem estar fazendo parte desse projeto. Enfim, o meu projeto é basicamente esse, essa parceria das empresas com o Estado. e eu vou finalizar com uma frase de Nora Roberts, que fala a seguinte, se você for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não perguntar, a resposta sempre será não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Obrigado. Presidente, concedo a palavra. Eu sou Isabela de Sado, município de Porciúncula. Questão de ordem, pedi aos parlamentares que já estejam prontos para a fala. Ok. Devolvo a palavra para a Débora. Caíque do Nascimento Soares do município de Guaba Grande. Ementa, institui a criação do incentivo à implantação de jardins de chuva no Estado do Rio de Janeiro. Cadê as palmas da colega? Caíque, você tem três minutos. Pode começar. Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora. Esse projeto eu desenvolvi junto com a Tarsla, só que ela não pôde estar aqui presente. E esse projeto a gente pensou nele porque as nossas escolas, algumas são praticamente na beira da lagoa. Para quem não sabe, eu sou de Guaba. E a minha escola fica em frente à praia. E lá, toda vez que chove, a água vem, joga para dentro da escola. Aí a gente pensou nesse projeto porque... Todos me ouvindo? Então, continuando. A gente pensou nesse projeto porque ele visa... Gente, desculpa que eu estou um pouco nervoso. tudo bem? Tudo bem? Dá para ir? Vamos dar uma salva de palmas para o colega. Ele vai conseguir, não vai? Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Para facilitar mais um pouco, eu vou ler a página... O artigo primeiro. Fica instituído no Estado o incentivo da implementação de jardins de chuvas. Em áreas públicas, privadas, visando promover a conservação da água e a redução dos impactos das chuvas. Parágrafo único. Entende-se por jardim de chuvas um sistema de captação e armazenamento de água pluvial, que utiliza técnicas de paisagismo e drenagem sustentável para aflitar e reter água da chuva, permitindo a sua infiltração no solo e enviando escoamento superficial. Aqui, no projeto, a gente pensou em utilizar a água da chuva para poder regar as plantas. Por quê? Usar água potável para regar as plantas eu acho um pouco de desperdício. E por causa de que a gente não pode aproveitar a água da chuva. Esse é o meu projeto, gente. E obrigado. Kawane Mendes Viana, do município de Mendes, ementa Programa de Regras para o Aumento de Uso de Materiais Escolares oferecidos nas escolas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Você tem três minutos. Kawane, pode começar. Bom dia, gente. Bom dia, mesa diretora. Bom, gente, o que acontece? Eu estudei em duas escolas do Estado. A maioria das outras escolas que eu estudei foi municipal. Na verdade, todas foram. E eu reparei uma diferença de estrutura nas escolas. Tem escolas que têm laboratório, tem outras que não têm. Tem escolas que utilizam mais a sala maker, outras não utilizam. Então, assim, tem escolas que utilizam diversos tipos de materiais e tem outras que não usam nenhum. Eu já vi muitas escolas deixando o material lacrado e estragando o material didático que poderia ser usado o ano inteiro e não usam. Simplesmente não usam. Então, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do artigo 1. Fica instituído no âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, SEDUC, a vistoria dos materiais a seguir utilizados, sala maker e seus componentes, livros didáticos, apostilas, laboratórios, biblioteca, sala de informática e material de esporte. Fica a tarefa de fazer vistoria nas escolas a SEDUC se os alunos estão utilizando os materiais fornecidos para as devidas escolas do governo do Estado do Rio de Janeiro. Escolas que não estão recebendo materiais em quantidades adequadas para a sua quantidade de alunos, fazendo descarte de materiais que podem ser utilizados ou deixando de fazer uso de materiais que acabam em destino de estrago por poeira, mofo, entre outros. e também nós temos alguns alunos que não têm condições financeiras de poder estar imprimindo um trabalho ou têm acesso à internet em casa e entre outros meios. E também teria essa parte que deixaria alguns alunos fazer essas tarefas em casa, não, gente, desculpa, na escola. Artigo 2. Alunos com dificuldades para realizar trabalhos com necessidade de impressões, trabalhos com curto prazo de entrega e trabalho de pesquisa na internet ou livros terão o direito de usar o espaço escolar para executar suas tarefas bimestrais. na minha escola atual que eu estudo tem uma diferença da minha escola antiga. Os alunos podem ter acesso à biblioteca fora dos horários de aula, exemplo, quem estuda de manhã à tarde, quem estuda à tarde de manhã na biblioteca para poder fazer suas tarefas e particularmente eu acho isso uma coisa excelente porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de me concentrar em fazer minhas tarefas em casa. Eu acho que eu rendo muito melhor no ambiente escolar do que na minha própria casa. Então, eu acho que existem pessoas assim como eu porque eu já conheci e acho que isso deveria ser uma coisa que a gente deveria pensar que nem todo mundo tem esse direito ou tem um espaço adequado na sua casa para poder fazer esse tipo de coisa. Então, basicamente, gente, o meu projeto é esse e muito obrigada. Lavínia da Costa Cordeiro do município de Guapimirim ementa dispõe sobre a inclusão dispõe sobre a inclusão de conteúdos relacionados à saúde mental, também incluindo pré-avaliação psiquiátrica e cria programa de apoio emocional para a população que engloba os municípios do estado do Rio de Janeiro. Só para retificar o artigo do projeto de lei da Lavínia vai até o artigo sexto, tá? Lavínia, você tem três minutos, pode começar. Boa tarde, pessoal. Bom, o meu projeto consiste em diagnosticar precocemente, não digo não precocemente, mas um pouco mais cedo do que de costume para que possamos tratar os nossos transtornos psiquiátricos. E eu queria lembrar vocês que com saúde mental também eu quero dizer não só os transtornos psiquiátricos. Eu disse aqui, eu especifiquei, mas não é só isso. Porque, por exemplo, nós adolescentes, todos que estamos aqui, a maioria tem muita dificuldade para subir aqui para falar algo, porque a vida do adolescente é difícil de lidar. Mas não só a vida do adolescente, a vida de todos nós. Então, o projeto consiste em tentar equilibrar a saúde mental em geral, tanto com sobre doenças psiquiátricas, neurológicas, ou só sobre lidar com a vida, nos manter equilibrados. o projeto contará com o apoio e colaboração de alunos e professores de instituições de ensino superior de medicina e psicologia através de convênios sem fins lucrativos. Os convênios com os alunos nos ajudariam a trazer mais ideias. Por quê? O nosso projeto seria para ter uma pré-avaliação para que possamos diagnosticar as pessoas e eu queria fazer também palestras com pessoas que já passaram por essas situações, com pessoas experientes que podem nos ajudar a procurar ajuda e lembrar também que não é apenas no Setembro Amarelo que devemos falar sobre suicídio e que suicídio não é a questão de só tirar a sua própria vida no sentido literal. Na minha visão o suicídio é aquela pessoa que já perdeu as forças para viver. Tem pessoas que estão por aí vivendo no automático sem sentir prazer na vida e tem pessoas que já não conseguem viver mas ainda estão aqui. Pessoas que acordam não conseguem realizar sua higiene pessoal não conseguem trabalhar não conseguem se cuidar não conseguem fazer nada. bom eu queria que vocês pulassem pra justificativa tem que pular a página 99 que teve esse erro de digitação os transtornos psiquiátricos doenças neurológicas e problemas emocionais afetam diretamente no aprendizado ou seja nós enquanto adolescentes e até mesmo crianças precisamos da saúde mental totalmente perfeita perfeita não porque ninguém tem a saúde mental perfeita mas equilibrada porque isso afeta muito no aprendizado sem uma saúde mental boa não conseguimos seguir a nossa vida no geral a saúde emocional afeta a saúde física eu não sei se algum de vocês aqui já sentiu ou conhece alguém que já sentiu algum sintoma físico de alguma doença psicológica ou neurológica como por exemplo acabou? bom gente eu queria lembrar que esse projeto colabora em vários aspectos os aspectos sociais e da saúde também da saúde mental e da saúde física como eu disse agradeço a vocês quem tiver alguma dúvida pode falar comigo porque não deu tempo de eu explicar direito e é isso obrigada Lucas da Cunha Ramos do município de São Gonçalo Ementa dispõe a criação do programa Roda de Conversa nas escolas estaduais no âmbito do estado do Rio de Janeiro três minutos Lucas pode começar bom dia a todos bom dia mesa diretora bom dia meus colegas eu quero começar dizendo que rodas de conversas é algo que tem nas escolas porém não é em todas as escolas do estado que temos rodas de conversas e outro ponto que eu já quero começar destacando é que essas rodas de conversas as escolas têm total autonomia para escolher quais são os temas de acordo com a BNCC e os PCNs BNCC é a base curricular comum que define o que a escola vai trabalhar com vocês durante esse período e os PCNs são os paramentos curriculares nacionais que todo o estado do Brasil tem que seguir os paramentos outro ponto também que eu queria promover com vocês é que essas discussões são de essas rodas de conversa são de extrema importância para nossos alunos porque ajuda eles a compreensão da sociedade de uma visão de mundo diferente lá vai acontecer a troca de saberes por que não um debate Lucas? por que num debate vai ter réplica até tréplica e trocas de ideias a gente não quer o confronto de ideias a gente quer que eles realizam lá uma troca de saberes uma troca de informações de maneira saudável para todas as escolas do estado do Rio de Janeiro a gente não quer a escola referência do centro a gente não quer a escola referência da periferia a gente quer em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro para trabalhar o projeto do João sobre o meio ambiente o projeto da Giovana também do meio ambiente porque na BNCC ela já define quais são os temas que vão ser trabalhados que são os temas transversais contemporâneos que são eles meio ambiente ética e cidadania trabalho e consumo multiculturalismo e entre outros então aí cada escola vai ter sua individualidade para poder escolher o tema que chega mais próximo do projeto político pedagógico da instituição cada escola tem um projeto político pedagógico então a escola segue já o projeto político pedagógico então isso seria um acrescento para a escola poder trabalhar as rodas de conversa e entre outras coisas que podem ser desenvolvidas isso é em que horas que isso acontecerá substituir vai substituir alguma aula não isso vai acontecer em cada disponibilidade de cada escola cada escola tem individualidade pessoal e suas particularidades para definir em que momento isso irá acontecer se vai acontecer no contraturno se vai acontecer no mesmo turno se vai acontecer na aula do professor X ou do professor Y isso cada professor vai definir cada professor vai defender cada escola vai defender se vocês notarem calma aí que eu me perdi não marquei mas enfim tem um artigo especificando que os alunos tem total direito de poder participar da escolha desse tema ou seja a escola vai lá escolher o meio ambiente e os alunos a participação dos gremistas ou não gremistas ou alunos voluntários vão ter participação diretamente em escolher qual tema que eles vão trabalhar por exemplo eu sou de São Gonçalo eu quero trabalhar a escola escolher o meio ambiente que tem a ver com o projeto político pedagógico da escola e eu quero trabalhar sobre poluição nos rios de São Gonçalo então eu vou trabalhar esse tema dentro daquela escola a outra escola também em São Gonçalo pode trabalhar outro tema que também não pode escolher meio ambiente ele pode escolher ética e cidadania então com isso eu concluo minha fala peço o apoio de todos os nobres colegas da casa e é isso Luiz Carlos Pereira da Silva do município de Itaburaí emenda dispõe sobre a alteração da lei número 9.477 de 26 de novembro de 2021 que altera o poder executivo a implementar a disciplina educação ambiental na rede pública estadual de ensino Luiz você tem 3 minutos pode começar primeiramente sauda a mesa diretora e a todos os parlamentares aqui presentes eu gostaria que vocês me acompanhassem na página 105 com minha justificativa então a lei de educação ambiental tem como objetivo tem como justificativa a central sensibilizar os jovens sobre questões ambientais promovendo a responsabilidade cidadã na proteção do meio ambiente ela se destaca por oferecer flexibilidade na implementação integração curricular recursos digitais e participação de especialistas visando a engajar os alunos de maneira inovadora através do aprendizado prático e uso da tecnologia busca criar um impacto a longo prazo moldando uma geração consciente comprometida com a sustentabilidade contribuindo para um futuro mais verde e consciente das questões ambientais então pessoal quando eu falo de um projeto de lei sobre educação ambiental eu não preciso muito dessa justificativa para poder explicar para vocês porque se a gente vê o que está acontecendo no momento o que está acontecendo esses últimos meses a gente está vendo que está com calor intenso que é não sei se vocês viram na reportagem semana passada é houve numa floresta na finlândia que abriu uma clatera no meio gente isso não é normal não é normal é também teve a questão das inundações no Rio Grande do Sul que muitas pessoas perderam a vida perderam sua casa e a gente tem que pensar na geração futura e na nossa também a gente tem que pensar muito sobre educação ambiental porque assim ela é uma lei se não me engano eu acho que eu coloquei errado em 2021 mas essa lei tem 25 anos é de 1999 eu alterei essa lei porque de 25 anos para cá tem muita coisa a ser mudada muita coisa mudou eu acrescentei no artigo 1 o artigo 3A poderá o poder executivo desenvolver módulos online aulas em vídeo e recursos digitais que abordam tópicos ambientais como mudanças climáticas conservação da natureza reciclagem e sustentabilidade porque essa lei como ela é muito antiga eu adicionei algumas coisas online nela que fica mais prático e mais fácil para algumas escolas que não tem disponibilidade de expor 30 40 minutos uma aula para poder adicionar isso porque da mesma forma que a gente agride a natureza ela também agride a gente de uma forma muito mais severa é só isso obrigado a todos Maria Elisa Leite Oliveira do município de Pati de Alferes ementa fica autorizado o poder executivo a implantar e regulamentar a realização de feira de ciências ambientais anual nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro que visem promover propostas ecológicas sustentáveis que sejam pertinentes às realidades locais você tem 3 minutos Maria Elisa pode começar bom dia a todos salve aos parlamentares e à mesa diretor e toda a equipe que está acompanhando agora mais para cima então hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer os adolescentes crianças principalmente a identificar que a gente também faz parte da natureza quando a gente está prejudicando a natureza a gente está se prejudicando que é uma dificuldade de percepção muito grande e algumas palestras panfletos não atingem a todas as formas de aprendizado que hoje em dia precisam ser ouvidas como a sinestésica auditiva que normalmente é mais valorizada assim né por conta das palestras mas também é visual então as feiras de ciências ambientais elas não geram tanto custo porque a ideia dela é que os adolescentes consigam fazer essas feiras ambientais com materiais que não precisem de gasto mesmo sejam reutilizáveis sejam de forma geral hoje em dia tem muita lei federal da BNCC também LDB que fala sobre as ambientais mas nenhuma delas traz esse protagonismo para o estudante todas elas falam sobre o professor comentar em sala de aula ou então trazer essa percepção para o adolescente mas acaba não acontecendo não é comentado e as feiras de ciências ambientais foi comprovado por uma pesquisa da Fiocruz não está no meu na minha justificativa mas indico todas a ler porque nela está falando na justificativa no caso uma justificativa social legal e teórica ou seja dá para ter uma noção geral e essa pesquisa da Fiocruz ela mostra que todas as todos os adolescentes que participaram teve um destaque principalmente nas meninas o que é muito importante que hoje em dia pelo menos de como é que fala tipo outras que chamam uma atenção para os adolescentes intercurriculares eu acho que né tenha os interclasses que dá uma atenção muito grande para os homens então as feiras de ciências ambientais por ser comprovado que as meninas se destacam muito seria muito bom nesse quesito e também espera desenvolve a autonomia confiança e capacidade de trabalhar em grupo interfere também na construção e de compartilhar saberes essa troca que acontece por isso que ela atinge exatamente todas as formas as três formas de aprendizado basicamente é isso quem quiser conversar comigo me encontrar nos corredores ou no elevador que eu já conversei com bastante gente por lá também para fazer essa troca porque tem muito assunto que tem como falar sobre o ambiental muita 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 coisa então assim eu estou disposto a conversar com qualquer um e também conhecer mais os projetos de vocês que são muito interessantes Maria Estela da Costa da Silva do município de Mesquita Ementa cria o programa Ilumina-E na Secretaria de Estado de Educação do âmbito do Estado do Rio de Janeiro Maria Estela você tem três minutos pode começar primeiramente bom dia a todos aqui presentes a mesa diretora eu queria falar para falar do meu projeto é muito importante o início de tudo eu sou criada pela minha mãe uma mulher negra que me criou sozinha ela começou a trabalhar aos 15 anos ela terminou o ensino médio dela mas ela não chegou a ingressar na faculdade e ela se arrepende muito disso ela queria que tiver ela queria ter essa motivação aos estudos e agora eu já com 15 anos 16 no ensino médio eu vejo isso acontecendo à minha volta com os meus colegas de classe e eu fui fazer uma pesquisa e meio milhão de brasileiros abandonam a escola durante o ensino médio e a maior causa disso é o trabalho infantil daí quando veio o parlamento eu pensei nesse projeto que se chama Programa Iluminae Perdão Não Nada Tudo bem? Então esse projeto ele tem como objetivo motivar os jovens aos estudos incentivar eles a vida acadêmica preparar eles para uma vida adulta e também diminuir essa taxa de evasão escolar que é muito grande e preocupante no nosso país ele aconteceria por meio de roda de conversa para conhecer os alunos ele seria perdão ele seria executado poderia ser executado pela Seduc se iniciando no primeiro ano do ensino médio se estendendo até o terceiro ano do ensino médio também as rodas de conversa teriam esse intuito de conhecer os alunos ver o que o que eles pensam da adolescência porque eles estão saindo do fundamental e estão indo para o ensino médio e do ensino médio a gente começa a pensar no nosso futuro de fato então para conhecer e aí viria palestras para conscientizar eles e preparar eles para uma vida adulta as palestras também teriam viriam de acordo com as o que eles gostariam os assuntos que eles gostariam também viria o esporte o esporte é muito importante para incentivar eles a virem à escola porque tem muita gente que vem para a escola exatamente pela aula de educação física tipo não estou afim de ir para a escola mas tem educação física e não vou então é mais uma forma de trazer os jovens aos estudos e também daria informações porque tem muita gente que perde oportunidade na vida por falta de informação então teria poderia propor parceria com por exemplo Fitec Sesc Senac para dar essas informações às pessoas e também a vida acadêmica após os estudos para eles se tornarem universitários e enfim convidaria ex-alunos e convidaria ex-alunos porque é mais fácil você ver o seu futuro em alguém que já esteve ali no seu lugar enfim é basicamente isso perdão pelo nervosismo eu como presidente gostaria de pedir que os parlamentares que ainda vão se apresentar tivessem um pouco né de consideração e por favor tentassem resumir um pouco a apresentação por conta do tempo tá bom gostaria também de parabenizar todos que já apresentaram muito obrigado Maria Luísa Rodrigues Teixeira do município de Engenheiro Paulo de Frontier Ementa dispõe sobre a criação do programa acesso ao repertório cultural no âmbito do estado do Rio de Janeiro Você tem três minutos Maria Luísa pode começar Bom dia pessoal queria saudar a mesa e a todos os parlamentares aqui então o meu projeto ele dispõe sobre o acesso ao repertório cultural repertório cultural é tudo aquilo que a gente adquire são as nossas experiências vivenciadas um exemplo disso é o parlamento juvenil que disponibiliza a gente ao repertório cultural eu vou ser bem breve eu peço perdão caso eu fale algo errado eu estou muito nervosa já até chorei ali atrás enfim esse projeto ele tem o intuito de promover a inclusão das zonas rurais e carentes do estado do Rio de Janeiro eu venho de um município pequeno um município rural não sei se todos conhecem Engenheiro Paulo de Frontier mas acredito que não e eu sou uma dessas pessoas assim como muitos projetos de lei aqui que falam sobre as experiências e quem melhor para falar sobre nossas dificuldades do que nós mesmos e é uma dificuldade que eu venho enfrentando eu vejo muitos colegas muitas pessoas perdendo oportunidades incríveis porque não tem acesso a informação às vezes não tem um curso na sua cidade não tem uma palestra e eventos e também é um projeto que vai ser desenvolvido durante os recessos escolares para que os jovens eles possam ter como é que fala essa facilidade porque muitos trabalham muitos tem que sustentar suas famílias e a gente sabe como é difícil então eu quero incluir todos dentro desse projeto porque a gente sofre também muito que a gente vê muito disso na capital eventos palestras oficinas e a gente vê também muita negligência de autoridades quando se trata de zonas rurais ou zonas carentes do Rio de Janeiro e é isso se vocês lerem a justificativa um pouco mais do projeto vocês vão entender eu peço perdão por ser tão breve mas a gente também está com aperto no horário e é isso pessoal muito obrigada Maria Luísa Pereira da Silva do município de Armação de Búzios Ementa dispõe sobre a criação do projeto Guia Turístico Jovem para Alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro pessoal foi suscitada uma questão de ordem anteriormente o PJ que já sabe que vai ser o próximo já pode ficar aqui para poder adiantar tá bom? você tem três minutos Maria Luísa pode começar bom dia a todos quero saudar a mesa diretora e todos meus colegas parlamentares o meu projeto de lei tem o intuito de proporcionar aos alunos da rede estadual cursos de guiamento turísticos né e para que possamos receber os nossos turistas bem e durante a nossa formação do ensino médio possamos ter cursos extracurriculares e também com isso a gente conhecer as histórias local da cidade onde moramos principalmente da cidade turística como a minha cidade Cabo Frio essas cidades turísticas e como vai funcionar vai funcionar da seguinte forma na parte teórica que vai ser na sala de aula e na prática que estaria os alunos que vão fazer o curso estariam acompanhados dos professores durante o guiamento e vai ser 5% de professores e 25% de técnicos em turístico local e esse é o meu projeto de lei desculpa pelo nervosismo Milena Serpa Medina no município de Nilópolis ementa criação do programa Zelando por Amor trabalho voluntário em asilos públicos ou privados por alunos de redes públicas do estado bom dia a mesa diretora bom dia a todos os meus colegas parlamentares eu indico que vocês me acompanhem na leitura da justificativa a criação desse projeto de lei é com o intuito da valorização da população idosa que mora em asilos tanto comunitários quanto em asilos particulares a situação desses idosos muitas vezes se encontra em estados deploráveis de abandono familiar fazendo com que desenvolvam depressão ansiedade dentre outros problemas psicológicos o apoio do poder executivo para a execução desse trabalho é para que jovens ampliem a sua visão de saúde pública para que aqueles que tem interesse em trabalhar na área possam ter aprofundamento e certa experiência na área e os incentivando persistir na carreira e para a população idosa forma de carinho e preocupação de jovens de rede pública os acompanharem em algumas tardes em eventos festivos que se passam geralmente com familiares e amigos a criação desse projeto é com o intuito de que nós jovens de rede pública que alguns já tenham interesse em trabalhar na área da saúde venham a trabalhar com esses idosos em asilos públicos e comunitários onde os asilos que sentem a necessidade de que jovens e de que precisam desse tipo de pessoa lá jovens pessoas que tenham ânimo para trabalhar com idosos ânimo e paciência possam trabalhar nesses asilos e uma pesquisa que eu fiz é que apesar de ser associada aos jovens são os idosos que lideram o ranking dos maiores dos mais afetados pela depressão a doença atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos e as muitas famílias abandonam esses idosos nos asilos fazendo com que eles venham a morrer até de tristeza em si não em depressão mas tristeza em si isso é muito triste saber que idosos são abandonados são largados e desprezados pela sua própria família ou então são esquecidos então nós jovens e fazendo parte dessa população devemos nos preocupar com eles e se importar de estar lá fazendo parte desse projeto fazer parte dessa população que se importa com o outro se colocando no lugar do outro e ainda mais se colocando no lugar de pessoas que tem muita história pelas costas que tem muita presença em toda a nossa cultura e fizeram parte de muita coisa o número de denúncias de abandono cresceu cerca de 77,6% em 2023 então se muitas pessoas vêm sendo abandonadas nós é quem vamos acolhê-las e amá-las é isso esse é o meu projeto Mirela Lopes do município de São João de Meriti ementa implementação de arte e terapia nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro três minutos Mirela primeiramente bom dia a todos bom dia mesa diretora todos aqui presentes para contextualizar o meu projeto eu gostaria de ler uma informação que acredito que todos aqui conheçam há 12 anos um jovem de 23 anos invadiu a escola onde havia estudado no bairro de Realengo na zona oeste do Rio de Janeiro e produziu um massacre que chocou o país armado com dois revólveres ele disparou contra os alunos matando 12 deles e cometendo suicídio em seguida eu sei que é chocante mas são os dados que vem acontecendo e é do conhecimento de todos nós que estamos nas escolas que a violência e a insegurança dentro de sala de aula tem crescido gostaria de ressaltar também que a evasão escolar desde 2019 7% da população entre 15 e 17 anos estava fora da escola segundo os dados da pesquisa nacional também gostaria de informar que o aumento de transtornos emocionais após a pandemia de covid-19 a saúde emocional dos alunos ficou significativamente fragilizada a prevalência global de transtornos de ansiedade e depressão aumentou 25% de acordo com a organização mundial da saúde queria enfatizar também a instabilidade dos alunos em sala de aula devido a guerras de facções que tem crescido no Rio de Janeiro que é do conhecimento de todos nós de que os alunos muitas das vezes não podem ir à escola ou tem que parar dentro de sala de aula a aula por conta dos tiros e tudo mais que vem acontecendo o meu projeto de arte-terapia vem como a solução de todos esses problemas eu acredito que a arte tem o poder da cura eu acredito que com a arte-terapia nas escolas os alunos não estariam tão afetados emocionalmente e tão inseguros de estar dentro de sala de aula e combateria a evasão escolar e todos esses dados que eu acabei de citar mas o que é a arte-terapia? a arte-terapia é uma forma de terapia que utiliza a expressão artística como meio de comunicação e exploração emocional ela pode ajudar no processo de cura autoconhecimento autoexpressão e no desenvolvimento pessoal os benefícios da arte-terapia podem trazer expressão emocional alívio de estresse aumento da autoestima e a melhoria da comunicação e promoção do bem-estar mental esse programa ajudaria todos nós jovens a ter dentro das salas de aula como atividade extracurricular um alívio para todas essas pressões que vimos ocorrendo dentro da sala de aula e para nosso próprio bem-estar está tudo explicadinho aqui no projeto depois se vocês quiserem ler e eu estou disposta a sanar dúvidas também gente muito obrigada e eu finalizo dizendo que eu acredito no poder da arte eu acredito na cura e eu acredito que todos os nossos problemas podem ser sanados através da arte de expressões artísticas muito obrigada Micaela Júlia da Silva Cunha do município de Três Rios ementa autoriza o poder executivo a criar aplicativo para monitoria entre alunos da rede estadual de educação do Rio de Janeiro e da outras providências muito bom dia primeiramente eu queria saudar a mesa diretora e a todos os parlamentares presentes eu me chamo Micaela e sou a parlamentar representante do município de Três Rios a respeito do meu projeto eu creio que pelo fato da tecnologia ter se tornado um grande aliado para a educação principalmente durante o período de pandemia um aplicativo do tipo seria algo extremamente necessário principalmente para os alunos que estão em constantes dificuldades em determinadas matérias visto que alguns professores eles trabalham em mais de uma instituição de ensino e eles não são totalmente fixos em um único colégio nesse contexto a criação do aplicativo para monitoria seria de extrema importância para o aprimoramento do aprendizado desses alunos assim como o melhoramento dos relacionamentos interpessoais o objetivo desse projeto é voltado para o aumento do número de estudantes aprovados para a próxima série visto que alguns alunos que repetem uma ou mais vezes acabam abandonando os estudos e procurando trabalhos por aí com o objetivo de conseguir algo na vida por aqui o projeto está mais explicado e por enquanto é só isso Samara de Lucena do município do Rio de Janeiro emenda cria o programa passe cultural estudantil no âmbito do estado do Rio de Janeiro três minutos Samara bom dia excelentíssimos deputados e deputadas bom dia excelentíssimos deputados e deputadas o meu programa ele é sobre disponibilizar os vales de educação aos finais semanas e feriados pois isso é dar direito à cidade que é o direito de todos mas não é respeitado pelos estudantes pois não temos acesso à cultura muitos não têm condição e quando nós damos essa liberdade para eles eles podem visitar museus centros culturais e teatros também nós podemos visitar o centro ou outras cidades pois imagino que muitos aqui não tenham coisas na cidade de vocês não tenham coisas para experienciar na cidade de vocês e não podemos ir para outros lugares e vencer a isso quando nós liberamos esse acesso para os estudantes eles podem desenvolver com a ciência crítica né desculpa gente conhecimento crítico eles vão desenvolver uma opinião própria eles vão melhorar suas emoções eles vão aprender a valorizar a cidade que eles têm eles vão melhorar como pessoas vão melhorar como cidadãos e isso tem que ser valorizado quando nós liberamos para eles nós podemos aproveitar todo o local que temos nós vamos desenvolver tudo que for possível perdão bem é promover o direito à cidade é isso obrigado perdão gente Sávio de Oliveira Reis do município de Aperibé Ementa autoriza o poder executivo a criação de um aplicativo chamado Educação Carioca presente no âmbito do estado do Rio de Janeiro três minutos Sávio bom dia a todos primeiramente sauda a mesa diretora e a todos os parlamentares aqui presentes o meu projeto visa melhorar a facilidade dos alunos da rede estadual ao acesso de notas frequências horários escolares no aplicativo também será disponibilizado atividades de reforço dentro da matéria dada ao aluno tendo também uma plataforma de questões e atividades para preparação de futuros vestibulares que vocês queiram prestar o aplicativo também oferecerá ao aluno cursos online de curta duração como a informática mais digital dentre outros esse aplicativo estaria substituindo o atual site da Seduc só que com mais funções obrigado pela atenção Graziella Rodrigues e Letícia do Carmo do município de Piraí Ementa cria um programa de métodos de avaliação levando em conta a diversidade de aprendizagem de cada aluno três minutos Letícia Primeiramente o saldo da mesa diretora e todos os parlamentos aqui presentes o objetivo do projeto é da prioridade e a diversidade de aprendizagem de cada aluno onde haveria o desenvolvimento de um sistema de avaliação que consideraria as diferentes formas de aprendizado estabelecendo uma capacitação para os colaboradores e educadores as ferramentas necessárias para que permita uma avaliação justa e um desempenho dos melhores dos alunos E é isso Caique Santana Barreto Roberta Kelly da Silva Castro Kathleen da Silva Rocha Maria Clara Gaspar Delia Antônio Marcos Guinâncio Silva e Clarice Menezes Xavier São Fidelis Arial Mangaratiba Armação de Búzios Santa Maria Madalena e Silva Jardim Ementa Institui o programa de apoio avaliação e acompanhamento psicológico dos filhos de detentas e pré-egressas do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro vocês tem três minutos podem começar Caique Santana Por favor se apressem Podem começar Bom dia a todos a primeira coisa que eu gostaria de saudar a mesa é deixar uma breve reflexão a todos aqui presentes imaginem que vocês todos vocês aqui presentes não tem a presença materna na vida de vocês pois hoje no Brasil uma em cada três mulheres presidiárias não não possuem o direito de ter os seus filhos junto com elas então essas crianças ou elas ficam com o pai ou elas vão para lares adotivos e a consequência disso é que essas crianças tem muitos problemas psicológicos físicos e mentais porque você saber que seu pai está preso sua mãe está presa vai causar um grande problema na vida dessas crianças e esse projeto é para dar apoio a essas pessoas que realmente necessitam disso porque a presença materna não tem nada incomparável com a presença da mãe da genitora que fez a criança que pariu a criança então a gente dá apoio psicológico a essas crianças irá ajudar elas em todos os aspectos físicos e psicológicos passo para a minha amiga bom dia a todos primeiramente quero saudar a mesa saudar meus amigos deputados então gente como a Maria Clara tinha dito o nosso projeto ele fala sobre presidiárias e pré-egressas que estão no meio caminho andado para poder sair da prisão e ficar ali dentro e esse projeto ele vai auxiliar os filhos e filhas das detentas porque querendo ou não eles ficam com muito abalo com a situação que está acontecendo ali dentro então eles vão ter o auxílio do psicólogo para poder eles conseguirem falar né tipo expressar seus sentimentos porque querendo ou não as crianças elas ficam muito confusas saber que a sua mãe está ali dentro da cadeia e você não tem o seu apoio materno dentro da sua casa é gente basicamente nosso projeto é esse eles vão auxiliar os filhos e filhas das detentas nessa trajetória da mãe na cadeia da mãe na prisão no caso é basicamente isso que é o nosso projeto se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar a todos nós do grupo Mariana Madeira Mendes do município de Nova Friburgo Ementa declara as telenovelas produzidas em território fluminense patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro bom dia bom eu sei que quando a gente fala em novela muita gente pensa em um produto meio que de segunda categoria por ser uma coisa muito popular e muito típica do Brasil bom mas o próprio Palácio Tiradentes que a gente conheceu na segunda-feira abriu a susporte para a gravação de uma novela em 2009 Caminho das Índias então se a gente entrou na segunda-feira no Palácio em 2009 milhões de pessoas entraram a telenovela é um palco do Brasil para o Brasil do Leblon ao Andaraí de Friburgo ao Pantanal ela faz um retrato vivo de uma época no que é dito ouvido vestido e contado e do que não é dito nem ouvido nem contado bom a novela Mulheres Apaixonadas por exemplo ela está envolvida na aprovação do Estatuto do Idoso da Lei do Desarmamento e da aprovação do Disque Denúncia 180 de Violência contra a Mulher está aí a novela como palco escola para o trabalhador além de entretenimento gratuito ela também é cultura e educação em um país onde elas já são tão caras bom entendemos assim a telenovela como um produto de caráter patrimonializável na medida em que atribui aos fluminenses um conjunto de valores práticas e juízos relevante na construção e manutenção de imaginário coletivo e de pertencimento preservar essas produções audiovisuais é preservar também toda a memória nacional é isso gente passa a palavra para o presidente eu me ausentarei por alguns minutos durante esse período eu passo a presidência para a Samara Evelyn Fernandes Gonçalves do município de Barra do Piraí Ementa incentivo a tecnologia nas escolas estaduais no âmbito do estado do Rio de Janeiro você tem 3 minutos Evelyn pode começar sauda a todos aqui presente e principalmente a mesa da diretoria o meu projeto de lei fala sobre que devemos incluir a tecnologia no ensino médio porque a tecnologia se faz presente agora na nossa vida e para tudo você se usa tecnologia então por que não ensinar ela na escola porque muita gente não sabe usar um software e não sabe também mexer muito em computadores e tal então no meu projeto de lei eu acho que a escola deveria passar sobre isso para os alunos para cada um aprender porque estamos no século 21 e o nosso projeto tipo o meu projeto de lei é que nós temos que meio que mudar um pouco o ensino de aprendizado porque a nossa mente mudou nós evoluímos e a escola não evoluiu continuou a mesma coisa espero espero que todos possam me ajudar com isso Giovana Silveira Delgado Papa Alves de município de engenheiro Paulo de Frontin Ementa dispõe sobre a priorização de mão de obra local na prestação de serviços pelo estado do Rio de Janeiro e dar outras previdências Bom dia a todos queria primeiro pedir desculpa caso a minha voz fale que eu estou um pouco roca esses dias gostaria de saudar a mesa diretora meus colegas parlamentares e a equipe do parlamento juvenil o meu projeto visa valorizar e incentivar a mão de obra local já que em diversos municípios do nosso estado a gente vê uma grande falta de empregos além de que isso favoreceria a economia local e também diminuiria os gastos com dormitórios por exemplo já que pessoas que morariam longe levadas para trabalhar nessas obras teriam que gastar com dormitórios no caso a empresa que pagasse eles e também haveria um maior conhecimento natural do local já que usaria trabalhadores que já vivem naquele ambiente e já tem um conhecimento sobre aquilo é só isso Obrigada Pietro Vieira do município de Cantagalo Ementa institui a criação de espaço nos ambientes escolares para discussão e reflexão sobre o tema sexualidade e adolescência estimulando autonomia e responsabilidade dos jovens a fim de favorecer a redução de gestantes indesejados de estações indesejadas na adolescência e prevenção de IST HIV e AIDS sem três minutos Pietro pode começar Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora e todos os senhores e senhoras presentes neste recinto eu vou estar lendo a justificativa do meu projeto se alguém quiser acompanhar Esta ação se assenta na necessidade de criarem-se novos espaços de diálogo e esclarecimento sobre as experiências da adolescência principalmente daqueles que devido a uma série de dificuldades muitas das vezes não são expostas nas relações com os responsáveis como o tema da sexualidade os altos índices de contaminação de jovens por ISTs e os crescentes índices de gravidez na adolescência também indicam a importância de espaços de abordagem da sexualidade inclusive enfatizando a importância do uso de preservativos e esclarecimentos de métodos anticoncepcionais com a medida de valorização do autocuidado com o corpo em virtude da complexidade de tais fenômenos são importantes abordagens que deem contas de ponto que vão além de tais fenômenos enfatizando a reflexão sobre o mesmo e também desenvolvimento da autoestima e combate aos preconceitos e postergação do início da atividade sexual observando-se que atualmente tem se iniciado cada vez mais cedo para me encerrar minha fala vale enfatizar que os índices de gravidez na adolescência em nosso estado vem diminuindo de acordo com uma pesquisa em 2016 14,9% dos bebês nascidos aqui em nosso estado foram de mães de 10 a 19 anos e em 2019 a taxa caiu para 12,35% que é uma redução de 17% o que confirma a importância do acesso a informação disponibilizados através de projetos anteriores relacionados ao assunto e a este assunto também que está relacionado ao mesmo projeto eu agradeço a minha falada guilherme machado guimarães do município de miguel pereira ementa autoriza o poder executivo a aumentar o número de unidades escolares com educação cívico-militar 3 minutos eu Samara retorno à presidência para David 3 minutos Guilherme pode começar bom dia gostaria de saudar a mesa e todos os parlamentares presentes o meu projeto quando eu fui realizar ele eu pensei muito na minha escola muitos parlamentares que eu falei muitos amigos meus que não estudam num colégio militar contam que nem sempre é obrigatório o estudo integral é meio turno até a maioria que estuda meio turno e o integral não é obrigatório é optativo e muitos disseram que quando é integral são matérias que não agregam muito como por exemplo na minha escola todas as matérias todas as turmas são integrais do ensino médio e todas elas têm todas as matérias por exemplo dia inteiro matéria importante até conversei com alguns amigos meus que pensam em fazer concurso militar como por exemplo da polícia militar não tem oportunidade de estudar num colégio desse que tem esse apoio tanto que nesse ano quatro alunos do terceiro ano da minha escola passaram na prova do Fuzileiro Naval e acho que só no estado só a minha escola teve isso foi datado como a melhor escola do centro-sul e eu acho isso incrível porque é uma oportunidade realmente a gente é muito mais focado ao estudo a gente estuda bem mais e a gente tem muita mais disciplina o professor consegue dar aula é uma coisa que eu percebo comparando com as outras escolas que não tem disciplina a sala fica gritando são 300 pessoas numa sala só e o professor não consegue dar aula isso é um diferencial muito grande do colégio militar para os outros colégios é o que eu acho muito importante esse meu projeto eu queria falar isso mesmo gostaria de incentivar o aumento tanto o meu colégio é CIEP ou Unidade Brizolão só transformar esse CIEP os comuns num cívico militar que não é nada complicado a CEDUC está pronto para isso e é isso obrigado os demais projetos são de suplentes logo eles não fazem parte da discussão de projetos para a mesa diretora eu como presidente convido a Beatriz de Macuco segunda secretária a encerrar a sessão Beatriz de Mansu de Macuco então declaro encerrada a sessão atsessão atsessão sessão Obrigado.